Terremotos devastadores, apagões cibernéticos e conflitos globais. Será que estamos vendo as profecias se cumprirem diante dos nossos olhos? A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala sobre grandes tribulações e desastres que antecederiam o fim dos tempos. Os recentes apagões cibernéticos que paralisaram infraestruturas críticas ao redor do mundo são vistos por muitos como um sinal dessas profecias. Hackers, muitas vezes ligados a nações poderosas como Rússia e China, têm atacado redes de energia e sistemas vitais, causando caos e insegurança. Em Apocalipse 13, 17, lemos sobre um sistema de controle global onde ninguém pode comprar ou vender sem uma marca específica. Com a crescente dependência de tecnologias e a vulnerabilidade de nossas infraestruturas, essa profecia parece cada vez mais próxima da realidade. Jesus advertiu em Mateus 24, 7, sobre terremotos e desastres naturais como sinais dos últimos dias. Recentemente, terremotos poderosos no Chile e outros lugares têm causado destruição em massa. Esses eventos naturais se encaixam nas descrições bíblicas, sugerindo que estamos nos aproximando de um período de grande tribulação. As profecias bíblicas também mencionam guerras e rumores de guerras, Mateus 24, 6, como indicadores dos últimos tempos. A instabilidade política global, com tensões crescentes entre superpotências e conflitos constantes, como visto na recente eleição presidencial e na guerra na Ucrânia, reforça a sensação de que estamos vivendo esses tempos preditos. Em 2 Tessalonicenses 2,9 ao 12, a Bíblia fala sobre o grande engano que tomaria conta do mundo nos últimos dias. A desinformação e as fake news, amplificadas pela tecnologia moderna e pela manipulação de vídeos e imagens por IA, mostram como a verdade pode ser facilmente distorcida nos dias de hoje. Esse cenário de confusão e engano é exatamente o que as escrituras previram. Os eventos atuais, desde os apagões cibernéticos até os desastres naturais e conflitos políticos, parecem alinhar-se de forma impressionante com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Estamos vendo um aumento na vulnerabilidade das nossas infraestruturas, um crescimento da desinformação e uma instabilidade política global que só reforçam a necessidade de estarmos atentos e preparados. E você, acredita que estamos vivendo os últimos dias conforme predito na Bíblia? Deixe seus comentários abaixo e inscreva-se no canal para ficar informado sobre as verdades profundas sobre este e outros temas. Vivemos em dias terríveis. Tem havido terremotos no Chile, apagão cibernético e atentado ao ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Muitas coisas estão acontecendo. Guerras e rumores de guerras em vários lugares, como Jesus predisse em Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Percebemos o aumento da tecnologia e também a falta de paz em todo o mundo, ataques entre religiões e muitas outras coisas acontecendo. Podemos ver claramente que todas essas ocorrências são sinais que Deus está mandando para nos alertar. O fim está próximo, pois já estamos vivendo as dores de parto mencionadas na Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 3. O que falta acontecer para o Senhor voltar? Sabemos que o arrebatamento da igreja é inesperado e pode acontecer a qualquer momento, como diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muitos cristãos já perderam a fé e estão vivendo uma vida dupla, uma no mundo e outra com um falso viver religioso. Como diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 5, Uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Tudo está acontecendo exatamente como a Bíblia previu. Cada fato, cada acontecimento, cada palavra, cada situação, está ocorrendo exatamente como as profecias bíblicas profetizaram que haveria de acontecer. Nesses dias finais, precisamos nos preparar, porque tudo indica que o anticristo será revelado e manifestado, segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então fará o acordo de paz com Israel e estaremos a apenas sete anos do fim, como profetizou Daniel em Daniel 9, 27. Mas Satanás dá um jeito de fazer os homens esquecerem de Deus através deste mundo criado, como alertado em 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Por isso, hoje vemos tantas pessoas com problemas psicológicos de ansiedade e depressão. Essas são as consequências que as coisas do mundo nos trazem, pois não preenchem o vazio do homem, já que o coração humano só é preenchido com Deus, como diz o pregador em Eclesiastes 3, 11. Por causa dessa situação, há muito ódio e muita insatisfação com esta vida e há um esquecimento das coisas de Deus. Haverá um tempo em que a natureza humana será modificada de uma forma tão grande que o homem não saberá mais o que é, como já tem acontecido nos dias de hoje. Tudo o que é normal está sendo substituído por coisas anormais, coisas que não são conforme a natureza divina de Deus, como mencionado em Romanos 1, 26 e 27. Estaremos em um mundo de pecado, assim como foi Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, onde as pessoas estavam enfeitiçadas com as ideologias do mundo. Caminhamos para os dias de Ló, para esses dias como mencionados por Jesus em Lucas 17, 28 a 30. Um mundo que esquecerá de Deus, onde o seu Deus é si mesmo e seus prazeres, uma geração que não lembrará mais dos feitos de Deus, como aconteceu no tempo dos juízes mencionado em Juízes 2, 10. A Bíblia fala claramente em 2 Timóteo 3, 1 ao 4, que as pessoas serão egoístas, só pensarão na fama, no poder, nas riquezas e nos prazeres desta vida. As leis estão mudando. Tudo que era normal hoje não é mais. O certo é errado e o errado é certo, como profetizado em Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Os terremotos, tentativas de ataques a figuras públicas, apagões cibernéticos, doenças e vírus inesperados, tudo isso são sinais de que o mundo está mudando, como Jesus alertou em Lucas 21, 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Há também a proliferação de um falso evangelho, como previu o apóstolo Paulo em Gálatas 1, 6 e 7, religiões cheias do fermento do mundo. A apostasia já está acontecendo, como Paulo previu em 2 Tessalonicenses 2, 3. O número de casos de pastores e líderes cristãos pegos em pecados aumentou assustadoramente. O que mais tem hoje nas mídias sociais são escândalos envolvendo evangélicos, como alertado em 2 Pedro 2, 1 ao 14. Contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão as suas práticas imorais e, por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. E também, movidos pela avareza, esses falsos mestres explorarão a vocês, contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. O julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás e eles não escaparão daquele que vai destruí-los. Pois Deus nem sequer poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os em abismos de escuridão e ali eles ficarão presos até o julgamento. Deus também não poupou o mundo antigo, mas fez vir o dilúvio sobre aquele mundo de pessoas más. Ele preservou somente a Noé, que era quem anunciava a justiça, e mais sete pessoas. Deus também destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas. Ele fez com que elas servissem de exemplo do que vai acontecer aos maus. Mas ao mesmo tempo, Deus livrou a Ló, homem bom que sofria por causa da vida sensual daquela gente perversa. Ló era um homem correto, mas viver entre aquela gente fazia com que o seu bom coração sofresse por causa dos pecados que via e ouvia entre eles todos os dias. Assim, o Senhor sabe livrar das dificuldades aqueles que o servem e reservar aqueles que praticam a maldade para castigo no dia do julgamento. Ele reserva especialmente aqueles que, seguindo sua natureza pecadora, vivem em imundas paixões e desprezam a autoridade do Senhor. Tais pessoas são atrevidas, arrogantes e não têm medo de falar mal dos seres celestiais. Porém, nem mesmo os anjos, que têm mais força e poder do que essas pessoas, se atrevem a falar mal delas na presença de Deus. Estas pessoas são como animais irracionais, que agem pelo instinto e que nasceram para serem caçados e mortos. Elas falam mal de coisas que não entendem. Assim como os animais são destruídos, estes falsos mestres também serão destruídos e sofrerão o dano como salário pelo dano que causaram. Eles têm prazer em satisfazer os seus próprios desejos em pleno dia. Eles são uma vergonha e um escândalo e se divertem com seus prazeres enganosos enquanto participam das festas de vocês. Eles estão sempre procurando uma mulher para cometer adultério e não se cansam de pecar. Eles levam as pessoas mais fracas a pecarem. Seus corações estão treinados na avareza e eles mesmos são gente maldita. Não brinquem com Deus. O dia do juízo vai chegar. Acordem enquanto há tempo. Não virem as costas para a palavra de Deus. E você, acredita que estamos vivendo os últimos dias conforme predito na Bíblia? Deixe seus comentários abaixo e inscreva-se no canal para ficar informado sobre as verdades profundas sobre este e outros temas. Compartilhe esta verdade.